WP Dicas na área novamente aí pra vocês. Nesse vídeo aqui de hoje, galera, vou trazer um ensinamento aí muito simples de finalização de fora da área. Beleza, galera? O principal fundamento do vídeo aqui é o seguinte, a principal dica. Vamos lá? Finalizei, escolhi o canto e é gol. Viram só? Lembrando que, como eu falei no vídeo anterior de cruzamento, você tem que cruzar com a perna certa do jogador. Aqui eu vou fazer a simulação com o Soares. Ele não é muito bom com a perna esquerda, porém, eu consegui fazer o gol ali. Então, galera, vocês tentem puxar sempre quando for chutar de fora da área, não ficar muito afobado, vocês sempre tentem puxar na perna certa do jogador. Beleza? Então, o fundamento de bater, de finalizar de fora da área é esse daí. Você chutou, escolhe o canto rapidamente. Beleza? Beleza? Escolhi o canto ali e o goleiro já defendeu. Se eu escolhesse lá de cima, a chance dele defender também seria muito grande, porque o jogador que bateu não era muito bom. Então, galera, a primeira parte, a primeira dica aí, que eu já ensinei para vocês. Eu escolhi o canto de mireca. Eu enganei que ia chutar no canto de baixo, só que eu mirei lá em cima. Viram só? Isso aí é muito bom para você enganar um adversário também que usa goleiro manual. Vou chutar aqui embaixo agora. Viram só? Então, galera, o principal fundamento dessa dica aí é o seguinte. Chutou, escolhe o canto. Porém, eu ensinei aqui até daqui para frente. Já daqui para trás, vai variar de qual jogador vai estar finalizando. Já está ali em cima agora. Bati muito para fora. Vai depender do jogador que vai estar finalizando. Lá de longe mesmo, acho que Ibramovic, Cristiano Ronaldo, Suárez, acho que até mesmo Cavani consegue fazer gol. Então, vai depender muito do jogador que vai estar finalizando. E outra finalização que eu aconselho vocês a usar aí, galera, é o chute com kick. É você pressionando o R3, que é aquele analógico que aperta para baixo. Deixa eu voltar ali. Aquele analógico que vocês pressionam para baixo. E ele dá lambreta. Caso quem não sabe, é o analógico direito. Beleza? Eu vou ensinar para vocês aqui o chute com kick. Deixa eu mostrar aqui. Eu segurei ele e chutei. Viram só? O chute com kick também, ele é um chute que dá mais vontade de jogar pés. Que o chute sai mais bonito. Botei a bola para quicar. Vocês podem ver que ele chutando com a bola quicando ou no alto, sai muito mais bonito. Deixa mais definida aí a finalização. Botei para quicar, chutei. Viram só? Que maravilha de chute. Porém, eu não acertei nenhum. Mas isso aí é coisa de treinamento. Que eu aconselho para vocês aí. Eu mesmo não uso muito. Uso muito dependendo quando eu recebo a bola aérea. Chutei, defendeu o goleiro. Porém, é muito comando, galera. Vocês têm que pressionar. Aí até você escolher o canto, você já finalizou. Chutei com o Jorge Alba. Escolhi aqui embaixo. Bati e ele defendeu. Então, galera. O ensinamento do vídeo aí é esses dois tipos de finalização de fora da área. Vocês podem ver ali que eu não consegui fazer nenhum gol com chute de kick. Vou tentar fazer mais um. Opa! Finalizei errado ali. O principal fundamento desse vídeo aqui é ensinar para vocês aí esses dois tipos de finalização de longe. Que é o chute com kick e você escolher o canto certo para finalizar. Vou deixar lá de novo mostrar para vocês. Tentar fazer o último chute aí com o kick. Ia ser bom se o Suárez estivesse ali, não tá? Botar o reiki aqui para chutar? Não. Vai, Niesta. Também não foi. É bom quando o jogador recebe a bola aérea. Niesta recebeu, botou para que cai, chutou. Viu só? Quase que ele fez o gol, mas aí tem a chance do robote. Quem gostou, galera, deixa seu like, compartilha aí para geral. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. E se você não quer se inscrever também, mas pode deixar o seu like aí, galera. Pode ficar à vontade. É só você deixar o seu like aí, beleza? Mesmo você não se inscrevendo, já ajuda o canal para compartilhar os vídeos aí no YouTube. Valeu, galera. Quem gostou, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau e fui!